Fala, gurizada, beleza? Vamos continuar aqui com o Marta Is Dead Cara, no vídeo passado a gente não conseguiu resolver esse telégrafo, né? Eu entendi mais ou menos, cara, e eu anotei as palavras, eu não vou ficar explicando aqui no vídeo não, galera, beleza? Mas vamos lá, vamos dar uma pequena dica aqui do que eu consegui entender, que conseguiu me fazer levar as palavras todas. Foi basicamente entender a tabela que tá aí embaixo. E levou um tempão, então eu já falei, eu vou só botar as palavras aqui e vou continuar pro vídeo não ficar muito longo. Na internet vocês devem achar vídeo gente explicando. Vamos lá. Galera, três pontos, tá vendo? Um, dois, três, traço, um ponto. Aí você desce aqui, ó, ponto. Três pontos. S. Tá vendo? Então, o certo seria começar com S aqui. Três. O que que tem aqui que começa com S? Aí você vem aqui nas palavras e procura, ó. Recebido, necessita, estrada. Tudo aqui começa com S. Aí você vem aqui, um traço e um ponto. O que que é um traço e um ponto? Aí você procura aqui. É, um traço e um ponto aqui embaixo. Traço e ponto. Traço e ponto. O foda é que não dá pra enxergar direito, mas por exemplo, o N aqui, ó, vocês tão vendo? É foda de enxergar, tá ligado? Mas tem, ó, traço e ponto. Aí você bota aqui, recebido. E seria a primeira. E por aí vai, mano. É muito, é muito chato isso aqui. Eu demorei pra caramba. Recebido, aí depois de novo, ó, três pontos. Começa com S. Recebido e tem três pontos. É S de novo. Aí depois vem um ponto, um traço, um ponto, um traço, um ponto. Aqui tem três S, não tem? Tem recebido, necessita e estrada. Os três começam com S. A gente já sabe que esse aqui, segundo, começa com S por causa dos três pontos. Então vamos lá. Será R agora? O R é o quê? Cadê a letra R aqui? O R é um ponto e um traço. Traço e ponto. E depois é um ponto separado. Então deve ser S e R, deixa eu ver. Qual que é o ponto separado? Nossa, é muito complicado aqui essa parte aqui. Mas é mais ou menos isso. Três pontos. Depois vem três pontos, depois vem um traço. Então é isso aqui, mano. É recebido, necessita. S e R e V. Deixa eu ver agora o próximo. Traço, dois pontos. Eu vou colocando recebido, necessita, defensiva. Eu vou colocando porque eu anotei. Mas se vocês quiserem entender, basicamente entender a tabela. Que é difícil pra caramba, né? Precisa parar um tempo pra ficar olhando aqui. Vamos lá. Recebido, necessita, defensiva. Linha. Se eu não me engano. Mapa agora. Deixar. Deixa eu ver aqui. Perto. Cadê? Construção. Do lado. Do rio. Acho que é isso, mano. Recebido, necessita, defensiva. Linha. Mapa. Deixar perto. Construção. Do lado. Rio. Mas aí não acaba aqui, não é? Falta mais uma. Será que é câmbio? Vamos lá. Vamos ver se é câmbio. Eu não cheguei a avançar ainda. Acho que acho que... Não, não é câmbio. Vamos lá de novo. Tem que colocar de novo. Recebido, necessita. Defensiva. Eu tinha colocado defensiva. Acho que eu não coloquei defensiva. Linha. Mapa. Deixar. Cadê? Cadê, mano? Linha. Mapa. Deixar. Perto. Construção. Do lado. Rio. Perto. Construção. Do lado. Rio. E acho que agora é câmbio e desligo, não é? Ah! Boa, foi. Era isso. Caramba, mano. É o seguinte, galera. Esse é um dos puzzles mais escroto que eu já vi no jogo, mano. Puta que pariu. Teve uma hora que eu fiquei travado na metade das palavras ali e eu ainda esqueci de novo e eu tive que fazer. Era uma merda, cara. Mas depois que você pega, por exemplo, três pontos, aí você vai decorando, fica fácil. É um puzzle fudido, cara. Puzzle bem fudido de fazer. Vamos continuar aqui. A gente tem que pegar coisas dentro da casa. Não é apenas coisas da missão aqui. Vamos apertar cá aqui. Vamos dar uma olhada. Tem que fotografar o mapa do pai. Esses telefones aqui que eu não liguei ainda. 6537, tipo cemitério. Vamos entrar e vamos ligar. Lembrando, tá? Eu tô postando três vídeos, tá? Do Martha's Dad. Vamos ficar ligado aí. Eita porra, eu não consigo entrar na casa? Eu não consigo entrar na casa? Será que vai estar aberto aqui na frente? Ih, mano. Eu não consigo entrar na minha casa, não. Estranho. Ah, deve dar pra entrar por baixo. Ah, não. Tá aberto aqui? Não, não tá aberto aqui, não. Tá, beleza. Se não tá aberto aqui, eu entro por baixo. Tenho quase certeza. Vamos descer, vamos entrar por baixo, já que a gente não consegue entrar por aqui. Deixa eu ver uma parada aqui no diário. Não, no diário não tem nada. Nem no tarô, nem no diário. É aqui mesmo. Vamos ter que entrar. Ainda bem que tava aberto aqui, né? Ah, eu tenho que revelar a foto do cara também. Eu tinha esquecido disso. Revelar a foto que eu tirei do túmulo lá na... O que é isso aqui? Mais filtro aqui? O filtro giallo. Se nevicasse, sarebbe perfetto. O filtro verde. Utile per i paisaggi. Ok. Vamos revelar a foto do cara antes da gente subir. Do namorado da... Seria o namorado da mulher de branco? Essa foto que a gente vai revelar. Vambora. Ah, mano. Pera aí. Tem alguma coisa que eu não revelei? Tipo esse negócio aqui da pedra? Eu acho que eu não revelei esse negócio da pedra, não é? Vamos dar uma olhada? Vamos ver. Eu acho que eu não revelei essa parada aqui. Água que espirra na água. Lágua se tuffa nell'água. Questa é fácil. Il torrente que entra nell'ago. No, troppo fácil. Cosa altro potrebbe entender? Hum, beleza. A gente tem mais uma dica pra... Pra ir atrás dessas pistas aí. Água que espirra na água? O que seria isso? Cachoeira? Cachoeira? Uma cachoeira? Vamos lá. Vamos olhar a foto do túmulo que a gente... Vamos lá. Vamos avançar. Vai, 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 vai. Ok, o que eu faço? Então, tem coisa... Beleza, o espírito do cara tá preso igual o da mulher E aí? Ué, eu não achei a sepultura certa? Eu não achei a sepultura certa, cara, a merda Ah, vambora Quer dizer, eu achei a sepultura certa porque o jogo me mandou achar... Tirar foto dessa sepultura, né? Vambora Lá em cima deve ter alguma coisa importante Ué Ih, mano, eu tô trancado aqui Eu tô trancado aqui, cara Vou ter que esperar passar o dia pra poder voltar pra casa Que merda Com a porta fechada vai ter que ser assim Agora só me sobrou e voltar lá na sepultura Caralho Ah, que pariu Vambora, mano A gente devia ter feito isso antes do telégrafo Antes de passar o dia Deixa eu dar uma olhada aqui de novo O quarto eu não consegui achar a chave Caralho, mano Vamos lá Vambora É o único objetivo que falta, cara Para que seja esse o objetivo certo Vambora O que que a gente vai pegar aqui? Um osso do cara, mano A gente vai cavar Ih Ih Ah, um co... Questo le permitirá de criar um contato com lui Con questo oggetto lei dovrà ascoltarmi Non c'è dubbio Uma medalha Tá, mas eu não queria ir pra ilha, não Eu não queria ir pra ilha agora, não Eu queria fazer... Eu queria tirar foto Eu queria tirar uma foto da parada lá Ah, mas a casa tá trancada Shit, man Holy shit, man Caramba Será que eu consigo marcar aqui? Mapa Eu não consigo não, mano Registro Objetivo É, mano Fudeu Fudeu Vou ter que fazer a missão da... Da... Da mulher de branco Eu vou ter que ir lá na ilha agora É isso Depois eu apareço na casa E termino os objetivos Bora Vambora 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 Olha a névoa Não, não é pra cá, não Pra cá Ih, mano Ah, é aqui Será que não era aqui? Ah, era aqui Aqui que a gente tinha que tirar É aqui que a gente leu a charada Que tava na foto Era aqui que tinha que tirar a foto, então Caramba, eu achei sem querer, hein Eu achei explorando Olha Vamos lá Ah, escuro demais, né Óbvio E pé Ah, fora do foco Escuro demais Por que que eu... Ah, vamos lá Qual que é a lente de tirar Eu quero o lente que é boa Pra tirar foto no escuro Não 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 Oh, essa lente é boa Mas eu vou botar essa daqui do meio Vamos mexer no foco Ué, mas tá escuro Opa Ah, tá Tá certo agora Tá, vamos lá O que que tá falando Que tá escuro demais Se eu tô colocando Não tava com flash aqui Ah Não, pera Não é possível Aê Chegamos mais perto É aqui Vamos lá Vamos ver o que que aparece Eu vou revelar esse filme Antes, cara Sinceramente Eu vou revelar esse filme Agora Qual que é o melhor caminho Aqui Esse daqui é o melhor caminho Eu vou revelar esse filme Agora Vai que a história avança Eu não consigo fazer Esses objetivos Vai Uma casa aqui Eu não sabia Que tinha uma casa aqui, mano Eu não tinha ideia Que tinha essa casa aqui, cara Eu não tinha visto ela Antes Jogando Ah, vambora Vamos voltar lá na casa Ver qual que vai ser a próxima pista Que isso aqui vai nos mandar Galera, lembrando, tá Eita porra Que travada Tem que eu chego na casa Lembrando, tá São três vídeos, tá Eu postei um meio-dia Esse aqui Que está saindo agora E vai sair um às dez da noite, cara Fica ligado aí Vambora Vambora Ah, foco Não Agora lá O último passo entre as florestas O último passo entre os fiori insanguinados Sotto o segno de obediência O segno de obediência Se a luz era a chiesa O segno de obediência Poderia ser a cruz Ahn Esse eu não sei onde é, mano O último passo entre as florestas insanguinadas Sinal de obediência Aonde será isso, velho? Aonde será isso? Cadê a foto? Ahn Cruz Rapaz Será a igreja? Será que a gente tem que ir pra igreja? Mas a igreja tá fechada Aonde tem uma cruz que a gente Que não seria na igreja? Seria na floresta? Vamos dar uma olhada aqui primeiro Não, não é aqui Lá fora também não tem como sair Então é o seguinte É na floresta mesmo Será que é naquela casa lá? Que a gente achou Bora Cruz Obediência Cruz Obediência Cruz Tentando me lembrar Se eu vi algum lugar assim Pela Pela floresta E Que bata com essa descrição Mas eu não me lembro Não é o cemitério Com as lápides Provavelmente Não é cemitério não Não é o cemitério não Vamos lá. Vamos ver se é nessa casa aqui. Eu não acho que é aqui. Não tem nada a ver. Mas pode ser que seja. Não é aqui não. Não é aqui não. Vamos descer então. Para não ficar preso aqui. Tentando descobrir onde é. A gente desce lá no lago e faz a missão. É aqui? A cruz? Não, não é aqui. Não teria aparecido alguma filmagem. Olha o capacete do cara aqui. Espera, vamos ler de novo. Seria aqui? Não. Não. Opa! Espera aí. É aqui? Não, aqui é só uma mensagem. Bora. Vamos dar uma olhada aqui desse lado. Olhar para cá. Tem um caminho para esse lado aqui que eu não fui ainda. Eu só passei assim e não olhei. Também não é aqui. Vamos ver se a gente chega lá. Talvez seja lá o caminho. Tem dois caminhos aqui. Não, não é para cá não. Aqui o jogo não me deixa ir. Deve ser para essa direção aqui. Rapaz. Não tem caminho. Não tem caminho. Deve ser em outro lugar então. Deve ser em outro lugar. Não deve ser por aqui não. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos lá para o barco. Vamos ir lá na ilha falar com a mulher de branco. Mulher. Mulher de branco. White woman. Vamos lá. Vamos lá. É, mano. É agora. Não há e falar com a mulher de branco. Opa, pera aí Pera aí Eu posso escolher pra onde eu vou com o meu barco? Ah Uai O jogo não me deixou O jogo não me deixou continuar O jogo não me deixa Ah, agora ele virou Ah, não deixa Ele não deixa O jogo não me deixa ir pra aquele lado lá É, vou ter que vir pra cá Vamos que eu paro aqui Como que eu penso aqui é pelo outro lado Vai, mano Ué O jogo não me deixa ir, cara Ah, é pelo outro lado Olha a merda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hum Nada pra cá Não jogo Uai Uai O que que ela tá Ah Uai Eu não apertei nada Ela tá fazendo sozinha Beleza Tem que revelar rápido Tá bom Ela tá colocando os objetos Eu queria mexer lá em cima Não que tinha uma árvore Mas ela Ela já começou mexendo aqui Não tinha o que fazer Cabelo Vamos lá Botar as cartinhas de tarô Largou Largou a faculdade de história Pra virar Mulher do tarô Eita porra Tu mimetizzi com o bosco Per avvicinarmi Ti fondi com o água Per farti conoscere Puoi comunicare con me Atraverso l'energia Dei simboli Usi o meu próprio Dolores Per chiamarmi Tu osi muito Tu osi muito Mi evochi Per sapere Cose que eu não sou Per avere resposte Que eu não sou Eu sono solo um mezzo Como l'acqua Como l'aria Um mezzo Atraverso cui Muover-se Respirare Ha funcionato Allora devo Scegliere Due carte Ci siamo Nossa Mas é aleatório Enforcado Loco Non riesci più A distinguere La luce Dall'oscurità Nel dolore La differenza È così sottile Sei sola E resterai sola I ricordi Ti hanno abbandonata Loro Unici Veri compagni Ora giocano Nei luoghi Della tua infanzia Felice E lì Potrebbero tornare A farti compagnia Caralho Peraí O diabo Cara Non tenho ideia Das cartas Que eu estou escolhendo Tipo Vamo lá A lua Parte Della nostra Anima Abbraccia Le persone Che amiamo E ci viene Strappata via Quando queste Scompaiono La ferita È profonda E non si Rimarginerà La fede vacilla La morte Fa paura Ma la chiesa È un luogo Sicuro Casa È madre Dei suoi figli La fede È la luce Non perderla Ritrovarla È quasi impossibile Io La persi Nel dolore E senza Tempo Brancolo Nel buio Ok 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 Eh Assuma sacerdotisa O hierofante La figlia La casa La madre La figlia viene dalla casa della madre Poi si fa casa essa stessa E diventa madre Questo ciclo è rotto Per sciogliere il nodo Trova il figlio Lui è la colpa iniziale Riflessa su di te Chi ti ha dato la luce Vuole riprendersela Vuole il controllo Pezzo per pezzo Sta sgretolando la tua vita Devi fermarla A torre Caralho Caralho A torre Vamos pegar qui in cima O carro Non hai il controllo di te stessa C'è una figura oscura Dentro di te Le ferite la stanno alimentando Farà cose Che non ti piaceranno Userà il tuo desiderio La tua colpa Le parti più oscure della coscienza Beleza Beleza Qual che è questo che non apareceu Non apareceu il nome Dessa da qui Nem dessa Posso avvertire che tu vuoi sapere chi è stato Ma io non ho una risposta Devi trovarla tu Non cercare mai di entrare dalla porta principale Se vuoi arrivare al cuore La tua anima gemella potrebbe avere le risposte che cerchi Anche dopo la morte lasciamo traccia di noi Non è vero Tutto è indefinito Se guardi all'essenza delle cose Porra A radio Velho Que pariu Cara Onde è che io sto, cara? Eu sto nel fondo del lago, cara É pra nadar pra cima? Não, non da pra nadar pra cima Eu sto nel fondo del lago, cara Onde è che io sto nel fondo del lago, cara? Nossa, um avião Caramba, cara O que a gente tá descobrindo? Eu vou ter que ir pra cima Não vou poder ficar aqui embaixo Caralho Caralho Ela acordou in casa de novo Com a chave na mão Com a chave na mão Que porra é essa? Caralho, galera Que porra que aconteceu? Essa é a chave do quarto Hoje é dia 21, cara Ih, mano Essa é a chave do diario da irmã Bora ler 16 luglio Cara sorella Affido i miei segreti a questa lettera Se la stai leggendo le cose sono andate come pensavo E eu não ci sarò più Per prima cosa Eu não sou sorda Non o sono mai diventata O que? La mamma mi faceva paura Cosí decisi di non parlare E di non sentire più Ha funcionato La mamma cominciou infatti ad amarmi E trovarono anche una spiegazione scientifica Un danno neurologico causato dalla pressione esercitata dalla gemella durante la gravidanza Ha progressivamente portato alla perdita dell'udito E così anche questa mia scelta Si é trasformata in una tua colpa Devo rimediare Altri segreti? Purtroppo si Ma una lettera é troppo distaccata Ora che sai Vai in camera oscura Ho nascosto una registrazione Ascoltala É la mia voce Addio Marta Perchè tu foi lì a Marta? Che altro mi hai nascosto? Mi hai privato della tua voce per più di quindici anni Voglio sentire la tua voce Subito Caramba, cara Caralho, cara Come è che pode, velho? A irmã fingiu também As due... Non c'è niente As due irmãs fingindo, cara Neppure qui Como vi? Ciao Giulia So che questo ti sembrerà assurdo Ma questa sono io E questa è la mia voce Siamo uguali anche in questo È ovvio In fondo ho sempre parlato Tu eri la mia voce Sto andando incontro al mio destino E non voglio che rimangano segreti tra noi Nossa, cara A gente sta jugando com a Marta Non, che, a gente sta jugando com a... Com a outra irmã E eu até agora to bugado Sì, sei che... Sono... Sono incinta, Giulia Sono incinta di Lapo Facevamo l'amore E non ho mai avuto il coraggio di dirtelo Avevo paura di ferirti Mi vergogno così tanto E ora? Come potrei mai partorire questo figlio? Si comincia a vedere la pancia, capisci? Per questo non mi spoglio più Ma per quanto ancora potrei nascondermi Ieri mi hai chiesto di andare insieme al lago Al mattino presto Tu che sei una dormiglione Ti ho chiesto di scambiarci i letti Come facevamo da bambine Mi sono alzata all'alba E non ti ho svegliata Ho indossato un tuo vestito Caramba, cara Agora a gente vai saber o que aconteceu Ho scritto un biglietto alla mamma Dicendo-lhe che ad essere incinta sei tu Non io E di venire a verificare al lago questa mattina L'ho lasciato sulla scrivania L'ho lasciato sulla scrivania Poi ho sentito il bisogno di parlare E ho pensato di usare il registratore in camera oscura Caralho, cara Vambora Vambora usare la macchina Al lago vado da sola Sarò te Le dirò tutto quello che tu non hai mai avuto la forza di dirle Sarò la tua voce So quanto ti ha fatto soffrire Al contrario di te Ricordo bene il male che ti ha fatto E la colpa è mia Prendi il mio posto sorella Vivrei una vita migliore E io potrò riposare in pace Sapendo di aver almeno tentato di rimediare alle mie colpe Ora vado Portrò come l'imagine di te Che dorme serena Beleza Vamo la Caralho Ai Eu non consigo Ai Caralho Ai Foi Ciao Giulia Ero sconvolta Semplicemente Sconvolta Quel maledetto giorno Il 16 luglio Marta non mi svegliò Nossa cara A gente voltou A gente tá no dia 16 agora Deixa eu dar uma olhada aqui Nel mio armadio mancava un vestito Sim Tinha um armario A irmã Marta non c'era Dovevamo andare al lago insieme Aveva persino rifatto il suo letto Pensai che la mamma si fosse svegliata presto Nonostante le medicine E lì avesse chiesto qualcosa Beleza Cara Antes da gente abrir a porta galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui Beleza No próximo vídeo A gente volta aqui com Mais de Marta is dead A gente vai descobrir o que aconteceu Com a irmã dela agora Mano Beleza Então galera Falou Tchau Tchau